Olá, esse é mais um vídeo meu, dessa vez não fazendo café, mas tomando café, que eu acabei de fazer. E hoje eu vou mudar um pouquinho dos assuntos que eu tenho trazido aqui. Eu vou falar sobre três temas de cinema, tá? Pra contribuir um pouquinho na curiosidade de vocês, e vocês aprenderiam um pouquinho mais sobre isso. O cinema, que é as coisas bem curiosas que acontecem no cinema, que muitos de vocês já conhecem, outros não. São três itens. O primeiro é o Wilhelm Scream, ou Wilhelm Scream. Esse Wilhelm Scream, que seria o grito de Wilhelm, traduzido, né? Foi um filme que há muitos anos, um filme clássico, do Faroeste, tá? Eu vou, quando eu fizer a edição do vídeo, eu vou colocar aqui o nome e a data do filme, pra vocês saberem qual foi. Aonde um cowboy caiu do cavalo e ele dá um grito. Então, o que que acontece é que naquele tempo, né? Há muitos anos mesmo, atrás, na época, 30, 39, por aí. Outra pessoa foi fazer um filme e não conseguiu um grito tão bom quanto aquele daquele ator. Então, o cara fez uma edição, pegou aquele grito emprestado e usou aquele mesmo grito, dublou o ator usando aquele mesmo grito. A história foi se repetindo e vem se repetindo até hoje. Inclusive, na saga Star Wars, em vários filmes, vocês iam ficar surpresos. Eu vou deixar linkado aqui na descrição um compilado de Wilhelm Scream, pra vocês ficarem sabendo do que se trata. Pra vocês verem a quantidade de filmes. E eu garanto, prometo pra vocês, que vocês vão ficar bem surpresos com os filmes que utilizaram esse recurso. O segundo item, segunda curiosidade, o MacGuffin. O que que é o MacGuffin no filme? Bom, o MacGuffin, ele apareceu bem antes do Hitchcock, mas o Hitchcock se refere a ele assim. No filme Os 39 Degraus, de 1939, teve uma palestra do Hitchcock, que disseram pra ele o que que é o MacGuffin. Bom, eu vou explicar pra vocês primeiro do meu jeito, depois eu vou dizer o que o Hitchcock falou, tá? O MacGuffin é uma coisa no filme que é utilizado para manter o suspense. É um assunto que nunca vai ser, talvez nem seja revelado no filme. É uma coisa, é um motivo pra manter, pra fazer o filme andar. Tá? É uma caixinha de plutônio que foi roubada por agentes secretos e o filme rola em torno desse assunto. Esse é só um exemplo. Mas na verdade, essa caixinha é o que menos importa no filme. Isso é usado pra manter o suspense no filme. Então, no caso dos 39 Degraus, teria sido a primeira vez que o Hitchcock teria usado, em 1939, esse recurso. Mas um dos mais famosos é o intrigue internacional, tem Star Wars, né? Tem muitos MacGuffins que estão falando nesse último filme de Star Wars agora, né? A extensão de Luke Skywalker, né? Tem muita gente comentando sobre isso, sobre esses MacGuffins. Mas o que o Hitchcock falou sobre o MacGuffin na conferência dele foi o seguinte. Tinha num trem, duas pessoas conversando e uma delas perguntou, Por que que a sua mala tá tão pesada? Ele fala, ah, não é que tá um MacGuffin ali dentro. Aí o outro perguntou, mas o que que é um MacGuffin? Ah, é um aparelho pra detectar e capturar leões na Escócia. Aí o cara fala, mas não tem leões na Escócia. O cara, então, também não tem MacGuffin. Ou seja, MacGuffin não é nada. Entendem? Então foi essa a explicação que o Hitchcock deu pra MacGuffin. Então, resumindo, MacGuffin é aquele tema, aquele assunto, que na verdade não é muito importante pro filme. Falcão Maltese, Maltese Falcon, né? O famoso filme noir, também, com Humphrey Bogart, tem o MacGuffin ali fantástico naquele filme. O Falcão Maltese, a estatuazinha é o mínimo do filme. O principal do filme é o suspense, é o noir, aquela coisa toda. É impressionante a quantidade de MacGuffins que vocês descobrem. Quem usava muito esse artifício do MacGuffin também, quem usa muito, é o Tarantino, né? O Tarantino há um bom tempo que não faz filme, né? Mas ele usa MacGuffin em vários filmes dele. Vários. E o terceiro item que eu queria falar pra vocês é o Deus Ex Machina. Esse é um assunto um pouquinho mais filosófico e é aquela situação em que tá tudo complicado, tá tudo difícil, você não vê solução nenhuma, o filme inteiro tá desenrolando e você não vê saída pra aquela situação e, meu Deus, como é que eles vão sair dessa? E no final aparece uma coisa mágica, como se fosse um Deus, e puff, resolve a situação. Deus Ex Machina, tá? É uma coisa que nunca tinha aparecido no filme antes. É uma coisa tipo assim, poxa, eu tô preso aqui, mas não sei como é que eu vou sair. E aí, de repente, ah, mas eu tenho a chave de plutônio, eu tenho a chave mestra que resolve tudo que eu tinha esquecido dela e isso nunca tinha aparecido no filme antes, quer dizer, é uma forma de você finalizar o filme, tá? Depois de criar todo um suspense com o MacGuffin e como é que você vai terminar aquele MacGuffin se você não sabe nem pra que que serve? Com Deus Ex Machina. Tá bom? Então, são esses três conceitos. Deus Ex Machina, Deus Ex Machina, perdão, vocês podem pesquisar e ir mais a fundo porque é um conceito filosófico muito mais pesado do que isso, tem muita literatura sobre isso. Eu vou colocar três links aqui. Um com o compilado do Wilhelm Scream, vocês vão ficar realmente surpreendidos. Outro é o do MacGuffin, aonde diz, é o Wikipedia, tá? Mas fala sobre o Hitchcock, sobre 1939 e os 39 degraus. 39 degraus, 1939, coincidência? Bom, não sei. Existem coincidências? Não sei. Então, existem, né? Não sei. Então, o que eu queria dizer com vocês sobre isso? É que vocês, quando prestarem atenção nesses detalhes dos filmes, vocês vão ficar, vão enriquecer muito a coisa de assistir o filme. O Wilhelm Scream, então, é fantástico. Volte e meia, eu escuto um filme que eu vejo pela televisão, um filme novo que aparece por aí. Poxa, isso é o Wilhelm Scream? E também tem os Wilhelm Screams disfarçados, modificados, entende? Mas vocês vão adorar isso. O MacGuffin também, né? E o Deus Ex-Bachner. Era esse o tema de hoje. Eu tomando café ao invés de fazer café. Um abraço a todos. Fui. E o Deus Ex-Bachner.